Três pessoas foram presas suspeitas de furtar uma padaria no bairro Turmalina, em Governador Valadares. Uma televisão que havia sido furtada pelo TRI foi devolvida para a vítima. Ó, o Lucas tem informação. Uai, Lucas, prejuízo para o comerciante aí, né? Isso, Nico. O furto foi registrado na madrugada desta terça-feira. É um prejuízo para o comerciante proprietário da padaria que fica no bairro Turmalina, aqui em Governador Valadares. O proprietário contou aos policiais que chegou para o trabalho, mais um dia de trabalho, por volta das 4 horas da manhã, e já viu que a porta de entrada da padaria estava arrombada. Lá dentro, ele deu falta de uma televisão de 42 polegadas e também do valor de 400 reais em dinheiro. Após o trabalho dos policiais, eles encontraram três suspeitos e na casa de um deles estava a televisão de 42 polegadas, que foi reconhecida como propriedade da padaria. O proprietário reconheceu a televisão que foi devolvida, foi restabelecida para ele. Os três suspeitos foram encaminhados para a delegacia. Volto com você, Nico. Obrigado, viu, Lucas, por essa informação. Não está fácil para ninguém, não, né? Ele tenta lá na padaria, no estabelecimento e leva, leva o material lá. O sujeito coloca a televisão lá, né, para deixar tranquilo para o cliente, ficar um lugar aconchegante. Não é fácil, não. Mas a polícia está atenta, né, Lucas? Obrigado, viu, Lucas!